Hoje vou compartilhar como fazer alguém pensar em você. Você pode se perguntar se é possível influenciar alguém a pensar em você. E a resposta é sim, você pode fazer isso. E na verdade, muitas vezes você até já faz isso sem sequer perceber. Hoje eu vou te dar uma compreensão consciente desse processo. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá. Não importa o tipo de relacionamento que você tem com essa pessoa. O importante é que se você concentrar o seu desejo de maneira forte o suficiente você pode criar uma conexão energética que se comunica com essa pessoa. O seu pensamento influencia a mente dessa pessoa. Se você nutrir esse desejo fortemente, você vai sentir essa sensação no seu corpo. E essa energia comunicativa vai fazer com que o seu pensamento alcance essa pessoa. Se essa pessoa estiver mais aberta e receptiva, a conexão vai ser mais fácil. Mas mesmo que ela não esteja tão aberta, ela vai começar a pensar em você. E isso acontece porque você causou isso. Ok, e como fazer a telepatia? O processo em si é bastante simples. Você começa pensando na pessoa que você deseja influenciar. Se você quiser, você pode olhar para uma foto dessa pessoa. Você pode usar uma foto. Se isso te ajudar a se concentrar. Olhe para essa foto enquanto você pensa na pessoa. E enquanto você deseja que ela pense em você. Mas se você não tiver foto, também não tem problema. Porque isso não é necessário. O importante é você visualizar essa pessoa na sua mente com bastante clareza. E desejar que ela pense em você. Quando você deseja que alguém pense em você, você está enviando uma comunicação mental para essa pessoa. É como se você estivesse enviando uma mensagem silenciosa. Você não está apenas desejando que ela pense em você. Você está enviando esse desejo mentalmente. Ela vai acabar pensando em você. Porque você está enviando uma comunicação através da sua mente. Isso é muito comum quando alguém está apaixonado. A pessoa pensa constantemente na outra. Especialmente antes de dormir ou em momentos aleatórios durante o dia. Quando alguém está apaixonado, pensa frequentemente na pessoa amada. Muitas vezes de forma inconsciente. Quando vão dormir, pensam na pessoa. Criam fantasias e até mesmo sonham com ela. Esse é o poder da paixão. Essa criação de fantasias pode levar a situações que parecem coincidências. Como receber uma ligação ou uma mensagem dessa pessoa no momento em que você estava pensando nela. Mas nada disso é coincidência. O que acontece é que vocês se conectaram pelo pensamento. Mesmo que de forma inconsciente. E isso leva a ações, como mandar mensagens ou ligar. A conexão mental pode resultar em ações reais. A pessoa pode sentir um impulso para ligar, enviar uma mensagem ou se comunicar de alguma forma. Às vezes isso acontece de forma inconsciente. Como se algo a levasse a fazer isso. A energia que você gera consegue alcançar a outra pessoa. Não importando a distância. Só que tem algumas coisas que você precisa estar ciente para que a telepatia dê certo. Sempre que você pensar no outro, você não pode estar vibrando em carência, desespero, ansiedade, falta. Você precisa estar bem e a sua energia precisa estar vibrando em puro amor. É como se a energia que você manda para o outro fosse um presente. Uma coisa gostosa. Então os pensamentos que você tem em relação ao outro também precisam ser pensamentos amorosos. Não adianta ficar imaginando que você está pisando nele. Se vingando ou botando tudo para fora. Isso vai fazer com que ele se sinta repelido. Pense aqui comigo. Se alguém entregar para você um saquinho com um cocô dentro. Você vai querer receber esse saquinho? Não né? Você não vai. O mesmo acontece com seus pensamentos de rancor, mágoa, raiva. O outro não vai querer receber. Ele vai se repelir. Ele vai se lembrar de você e vai sentir uma coisa ruim. Então se você quer influenciar o outro. O seu pensamento precisa ser em coisas positivas. Você tem que imaginar cenas agradáveis. Vocês dois passeando, se divertindo, curtindo a companhia um do outro. E sentindo um sentimento de amor. Muito amor. Puro amor. Assim você consegue fazer o outro pensar em você. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Agora eu consigo fazer a pessoa pensar em mim. Agora eu consigo fazer a pessoa pensar em mim. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Se você quer reprogramar a sua mente para atrair o sucesso, uma vida mais tranquila, um relacionamento melhor, ou até mesmo para ganhar mais dinheiro. Dá uma olhada no treinamento Mestres do Universo. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem desculpa. O link está na descrição do vídeo. E se você é aluno, não esquece de deixar um comentário contando o que você está achando das aulas. Aqui no canal eu também tenho dezenas de vídeos gratuitos sobre telepatia e lei da atração para o amor. Eu recomendo que você faça a maratona na playlist, na lista gratuita de vídeos que eu tenho aqui no canal. Porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação da playlist. Assista tudo. Até.